Só eu que buscá-lo, né? 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 Amores, a gente tá aqui gravando, né? Oi, gente! E eu vou gravar um vlog, por quê? Porque hoje é o meu primeiro dia de faculdade, então, eu estou aqui na casa do Biel, no horário, mas um pouco atrasado, né? Então, assim, é sobre isso. Se eu não chegar na faculdade, tudo bem. Pelo menos eu estou aqui. Ela grava, ela tem que gravar a escola, ela tem que conhecer a vida dela, ela tem que saber os problemas dela, ela tem que cantar, tem aula de espanhol, e ainda tem faculdade hoje, o primeiro dia, que ela acha que foi muito bom. Isso nem ia gostar de mim. Só eu que entrei, tudo já. Na rua é tudo, eu fico orgulhosa. Obrigada. E tá tudo bem, né, meus amores? A equipe aqui que não tá tampando. Precisa nova, viu? Chega, galera. Foi isso. Obrigado, meus fãs. Um beijo para o Honório Gugel. Beijo, gente. Estou aqui com a Marinette, né? A Marinette é uma estrela. Ela é minha assistente, a minha manager, ela cuida das minhas redes sociais e da minha carreira. Eu sou a empresária oficial aí embaixo aqui, no caso. Se quiser show, pode me chamar, né? Ô, Chegui, se moca, não tem como destruir. Como é que é? Olha como destruiu aqui, já tá no chão. Você tá no chão. Agora a gente tá voltando, né, gente? Sem chamar muita atenção. Sem chamar muita atenção. Sem chamar. Olha lá. Bem tranquilo. Show. É ao vivo, tá? Esse é o vlog? Esse é o vlog, meu. É a primeira vez que eu apareço no canal da Ana Laura. Ai, que absurdo. Como assim? Nós vamos fazer um T, um T com um T de tragédia. Sim, a gente tem umas histórias muito boas, né? Muito. Muito. Eu acho que no próximo T de tragédia eu posso trazer o Bel já, tá? Se a Suiã calar a boca lá no fundo, a gente consegue falar. Talvez dê pra ouvir, talvez. Manda um beijo pro vlog dela. Beijo pro vlog. Quase. É isso, cara. Foi tudo. Gravamos. Oi, mores. Já, ó, já voltei em casa. Tomei banho super rápido. Tô muito atrasada pra aula de espanhol. Minha aula de espanhol é 5 horas. Já são 5 e 10, 5 e 15. Então tô saindo agora, urgente. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Eu tinha vindo de Uber aqui pra casa, agora tô indo de carro. Ai, meu Deus. Tô muito ansiosa. Vamos lá. Acabei de chegar na KNN, ó lá, ó. Tão vendo? Cheguei, tudo certo. Não errei o caminho dessa vez. Na última vez eu errei. Dei uma leve errada. Tô morta de fome. Vocês não tão entendendo. Nem deu tempo de eu passar um trem na minha cara. Enfim, né? Eu descobri, indo para a faculdade, que eu não tenho mochila. Essa mochila aqui tá toda cagada, ó. Rasgada aqui embaixo. Eu preciso comprar uma urgente. É isso. Vou lá pra minha aula de espanhol, que eu já tô meia hora atrasada. Parabéns, tá muito bem. Endividado. Endeudado. Piadista. Chistosa. Pareja. Grosso. Grosseiro. Encanador. Fontaneiro. Gente, fizemos uma pausinha. Agora a gente vai falar sobre o verbo gostar. Tô de comer biscoito. Pelo menos eu tive a ideia de dar um biscoito, né? Porque eu não ia desmaiar de fome. Mas eu acho que na minha aula, lá na faculdade, eu acho que lá tem um pontinho. Não sei se vai tá aberto. Preciso de uma coxinha, um negócio, entendeu? Pra dar sustância. Oh, eu saí de casa. Cinco? Vou embora dez. Minha mãe e minha mãe bebem. Saí para comer e também eu canto com meu pai. Que legal, sim. Então, minha mãe e meu irmão, eu mando para assistir. Olá, que tal? Como você? Este é o meu maestro de espanhol. Meu nome é Samori, tenho 27 anos. Este é o meu aluno, Laura. Aluno é muito bom. Ai, muitas graças, professor. Gente, acabei de chegar na faculdade. Tô ansiosa. Tem meia hora que eu tô aqui no carro, mó nervosa. Muito perto da minha aula de espanhol daqui. Muito perto. Eu cheguei até antes do que eu achei que eu ia chegar. E vou ver se eu já encontro alguém que eu conheço, né? Porque o Igor tá aqui, o amigo do João. O pessoal do meu grupo. Então, tomara que eu veja eles logo. Que eu tô com medo. Juro, tô muito nervosa. Minha barriga tá até doendo. Deus abençoe a mim. Ó, gente, tô aqui caminhando e para a faculdade, velho. Meu Deus, que vergonha. Já tem gente me olhando. Tô com muita vergonha. Eu vou filmar bem discretamente, tá? Porque eu tô assim, morrendo por dentro. Vocês não estão entendendo. Minha mão tá até suando. Gente, dá um oi pro meu vlog. Que vergonha. Pode seguir lá a Lorena e o Igor. O Igor você já conhece. É o Igor. Ah, que isso? O Igor só faz todas as minhas lives. Gente, eu não tive coragem de gravar eu entrando, tá? Fiquei com muita vergonha. Mas, ó. Pessoal, todo mundo que vem em casa também, me escuta. Abençoe. Agora sim. É isso. Tá, quem tá em casa aí também. É o famoso Troma aqui. Né? O Troma, ele é... Tá muito certo. Só eu que busquei a minha casa. Não tem nada mais pra mim. Trocão de sala, gente. Gente, dá um oi pro vlog aqui, galera. Tão discutindo sobre o trabalho, né? Ó, essa é a Lorena. Essa é a Lorena. Esse é o João, da Oi. Essa é a Bruna. Essa é a Ana. E essa também é a Ana. E essa também é a Ana. E a gente tá discutindo. Dá oi pro grupo. Tudo bom, gente? Olha o Igor lá. O pessoal tá aqui também. Enfim, só metade da sala hoje. O resto tá online, né? Que tá híbrido. E é isso. A gente tá aqui vendo o que a gente vai fazer do trabalho e tal. Depois eu conto pra vocês. E tá quase acabando a aula. Beijo. Gente, eu vim trazer uma coisa na decisão que ele esqueceu comigo. Mas ele não sabe que eu tô aqui. Tudo bom. Ele tá ali tomando banho. Quase que eu fiquei na rua. Porque aí ninguém tava atendendo. Aí eu desisti embora. Aí eu vim trazer. Eu ia passar por aqui mesmo. Tô esperando ele sair do banho aqui. Uma hora. Não vai ter jeito. O quê? Não vai ter jeito. Por quê? A Relação Sagrada dos Dois começou hoje. Eu sou obrigada a ver novela. Olha. Que isso é o vlog? Tipo, o primeiro dia de comunidade. Olha, filha. Sim, isso mesmo. Ah, filha tem um penteado. Todos os meus amigos da faculdade vão se tiver. Mostra o penteado. Dá um oi pros meus amigos da faculdade. Oi, amigos da faculdade. Ah, que penteado lindo, bonitinho. Eles estão me comendo aqui. A gente sai da casa do João agora. São 11h15. Tô parada no sinal, ó. Minha mãe tá querendo me matar. Porque, né, tô sozinha. De cá, essa hora é meio perigoso. Eu tenho mais medo é de chegar em casa, entendeu? Tipo assim, entrar na garagem e tal. Mas, seja o que Deus quiser, né, gente? Tem que ser independente, fazer minhas coisas, né? Se não vai abrir, daqui a pouco eu tô em casa. Se Deus quiser, amém. Cheguei em casa, deu tudo certo, tá? Nenhum perigo. Só vim direto pra casa, tudo certo. E eu tô assim, apaixonada. Foi maravilhoso. Eu tô até triste que agora só tem semana que vem. Mas é isso. Muito feliz que Kiki voltou, pelo menos, híbrido. E eu tenho certeza que logo, logo vai começar a voltar cada vez mais. E aí, tomara que eu tenha aula todo dia. Cara, é muito bom, é muito bom. O pessoal é muito legal. Os meus colegas são perfeitos. Perfeitos. Eles foram super acolhedores. E olha que eles são de outros períodos, né? Depois eu explico pra vocês melhor como é que funciona isso. É isso. Tô muito empolgada. A gente já tá desenvolvendo trabalho. E o ambiente é muito legal. É tudo muito incrível, assim. As salas, as estruturas. Até a cantina, gente. Eu não filmei eu comendo lanche. Mas eu comi um padinho e suco de caju. Tava muito bom. Eu vejo a hora de chegar terça que vem. Que eu tenho aula. E vou gravar pra vocês nos stories, né? Comentem aí se as aulas de vocês já voltaram. Se é híbrido, se é online. Me conta aqui. Eu quero muito saber do ensino médio da faculdade. E me conta se você faz ou tem vontade de fazer algo na faculdade. O que você tem vontade de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a UNA, arroba UNA Contagem. Melhor universidade da minha cidade. E da região também. Me sigam no Insta, arroba Ana Laura Lopes F. Se inscreve no canal. Dá um joinha no vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou. Compre o meu livro. Primeiro link da descrição. Não esquece. Ele tá menos de R$12. Tá muito barato. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.